No coronal da equipa do Luxemburgo tem um português que é filho de imigrantes. Marcou, não é semelhante a este do jogo. Primeiro gol do jogo. Isto é pós-de-la esquerda também. E acabou de fazer um gol que não pode deixar de curar. Um dos dois gols que já ficou nesta fase da qualificação do Luxemburgo tem apenas sete marcados. 23 segundos. Só para completar o nome do gol da Rússia Família para o Luxemburgo. Há uma habituada. Não os há desfeitas em filas. Obrigado, Sr. Presidente. Jornal da região com a Rússia Inventares em Portugal. Ainda à procura do... ...neste encontro. O Sr. Presidente, a outra vez, Portugal joga em clima com o Parque da Rússia. E os dois impactos não levanta. O jogo foi em março de 2 bilhões com a Rússia Inventares em Portugal. A antecâmbra mundial da África do Sul. O jogo foi em março de 2 bilhões com a Rússia Inventares em Portugal. O jogo foi em março de 3 bilhões de milímetros. O jogo foi em março de 3 bilhões. Obrigado. 117.13, aliás, já aqui. Segundo para Bucos, cometão de equipa. Agachado para... Fichote. Foi o João Pinto? É, o João Pinto. E tem um autógrafo, foi ele. Nunca foi que trabalhava no centro dos grandes. E ele estava lá e tem um autógrafo que foi ele. É? É. 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 É, é. Obrigado!